Voltei, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Victor Yemini e primeiramente eu quero agradecer a vocês que estão assistindo meus vídeos, eu tô postando todo dia. São muito poucos views, pra falar a verdade, mas olha só que gráfico bonito nesses últimos 3 meses. E agora em janeiro, a partir do dia 4 ou 5, eu comecei a postar com mais frequência e eu acho que esse gráfico tá ganhando mais corpo. Isso é graças a vocês, muito obrigado. Vou tentar manter a frequência o melhor possível. Hoje a gente tem mais um unboxing, eu tenho 4 produtos do AliExpress e um do Enjoy aqui do Brasil, mas são todos relacionados a game. Um deles só que é relacionado a setup e vai ter a ver com game pra mim também. Espero que você goste, tem outros vídeos de unbox relacionados a games aqui do meu canal, eu tenho toda uma coleção de games, eu gosto de abrir eles e fazer umas alterações. Acho que se você é fã desses games retro, você vai curtir esses vídeos. Eu tenho também uma caixa postal que aparece aqui na tela de vez em quando e também na descrição. Se você tiver, de repente, um Game Boy antigo, um Game Gear, um Atari, um eletrônico, uma câmera antiga, quiser mandar pra cá pra eu, de repente, colocar no cenário ou eu abrir ou mostrar no vídeo, pode mandar pra mim e manda, de repente, quer que eu abra, manda ali uma cartinha, fala, pô, eu quero que você abra, quero ver como é que é dentro. Aí a gente abre aqui. Bom, vamos começar. Eu quero começar por esse daqui que eu já sei o que é. Esse aqui é do AliExpress. No AliExpress, de vez em quando, a gente compra uma coisa e eles enviam duas no mesmo pacote, mesmo que você não tenha comprado na mesma loja ou no mesmo frete. E foi o caso... Ah, esse daqui eu comprei na mesma loja. Os dois são da Bacias. Agora eu tô entendendo tudo. Pô, deixa eu tirar aqui. Abri um espacinho extra. Bom, vamos lá. Esse daqui é bem grande. Primeira coisa, essa Bacias é uma marca que eu gosto muito. Já comprei vários cabos deles, vários carregadores. Acho que eu já mostrei coisa deles em outro unboxing aqui no canal. Dessa vez, o que eu comprei foi um cabo meio que universal. Obviamente ele não é universal, não tem como ter um cabo universal. Nesse lado aqui é USB normal, daquele normal. E aqui tem uma entrada de iPhone, uma entrada micro USB, uma entrada USB-C, que é a mais nova, a mais moderna. Eu sempre falo sobre ela. Se você vai comprar um eletrônico agora em 2021, checa se ele é USB-C. Porque se ele não for, é antigo. Moderno não é. Comprei dois cabinhos desses, porque eu quero deixar um aqui e um ali na sala pra visita. Qualquer pessoa que vier aqui consegue carregar o que precisar. Mas aqui da Bacias também comprei isso daqui. Isso daqui é um abajur. Será que é um abajur? É um abajur, uma luminária talvez. Ai, já rasguei a caixa de forma feia. Deixa eu ver aqui. Eu já vou jogar essa caixa fora também. Uau, incrível a qualidade. Como eu falei, USB-C. Por que eu abri ele primeiro? Porque isso daqui é um abajur de computador. Ele fica aqui. Eu não sei exatamente como que eu tenho que dobrar pra ele ficar preso. Acho que é meio que assim. Bom, vamos ver. Acho que vem um cabinho. Sempre bom quando vem cabo. Ah, hoje eu tô sem paciência, eu vou rasgar. Mais um cabinho USB-C. Já tô colecionando ele. Sempre bom ter bastante. Porque eles são muito úteis a partir de agora. E eu acho que é só isso que veio na caixa, viu? Só vem ele e o cabo. Acho que não veio nem manual. Ou veio manual e eu não vi. Acho que não veio manual, não. Bom, vou ligar aqui no computador só pra testar. Mas depois eu vou deixar ele na tomada, provavelmente. Vamos ver. Yeah! Que demais! Mudou muito, cara. Você percebeu? Ó, vou apertar. 100. Uh, muito bom. Maravilha. Maravilha. Vamos ver. Eu achei que ele tava girando. É isso. É pra dimerizar. Ele diminui a intensidade. Ou ele aumenta a intensidade. Vou deixar aqui no máximo. Caramba! Nosso unboxing acabou de ficar muito melhor. Deixa eu voltar pra aquela câmera. Porque tem algum problema nesse programa. Que se eu não ficar aqui com ela aberta, ela de repente fecha. Vamos continuar. Vamos deixar a brasileira por último. E vamos fazer vários unboxings. Todos do AliExpress. Esse daqui é um presente pra Jéssica. Mas ela sabe que ela vai ganhar. Então não é uma surpresa. E quando esse vídeo for pro ar, ela já vai ter ganho também. Olha só que bonito. Que bonito. A caixinha é bem mais ou menos. Mas na verdade, isso daqui é uma réplica do controle do Nintendo Switch. Nintendo Switch Pro Controller. Como eu disse, é uma réplica. Não é original. Nem perto do original. Veio com cabo USB-C. Maravilha. Cara, esses cabos aqui são maravilhosos. Quero mais cabo USB-C. E nossa. Só de segurar ele, já senti uma qualidade premium. Ele já tá tentando conectar num Bluetooth. Todos os cliques muito bons. O tom de rosa é lindo. E o mais importante pra Jéssica, pelo menos. É isso daqui. Filiga. A Jéssica é muito fã da Sailor Moon. E ela queria porque queria esse controle. Não porque ele é rosa. Mas porque tem essa estampazinha mínima da Sailor Moon. Ela tava apaixonada pela estampa e queria. E aí ela pediu por alguns meses, na verdade. Eu dei pra ela de Natal. Demorou um pouco pra chegar, mas chegou. Muito lindo esse controle. Vou deixar o link dele aqui embaixo. A luminária que eu mostrei antes também tá o link aqui embaixo. Tudo que eu comprei tá o link aqui embaixo. Menos a última encomenda que é do Enjoy. Então é só descer aqui na descrição que vai tá um a um ali. Muito lindo, né? Eu quero testar. Esse controle aqui, ele é pro Nintendo Switch. Mas ele é Bluetooth. Ele também conecta no MacBook. Então ela consegue jogar num emulador. Consegue jogar jogos antigos, de repente. Outra coisa legal dele é que ele tem vibra. Tem motion control, se ela quiser... Alguns jogos tem esse controle de movimento que você faz. Você mexe um pouquinho o seu controle e ele responde no jogo. E ele também tem, eu acho que se chama NFC. Tem alguns bonequinhos da Nintendo, nos jogos de Nintendo Switch. Que se você aproximar aquele bonequinho aqui no meio do controle, surge algo dentro do jogo. E ele tem esse tipo de receptor. Tô bem animado pra testar. Eu acho que ela vai ficar bem feliz. Agora eu tenho a minha coleção de controles e ela tem esse que é o controle dela pra ela poder jogar. Tô feliz com a compra. Muito boa a qualidade. Parece o original. Vamos pra próxima. Isso é da hora. Nossa, isso eu tava afim de receber. Olha só que coisinha linda. Algumas... Uma semana atrás, uma semana e meia, eu fiz um vídeo sobre esse console. O Retroid Pocket 2. Que tá vendendo no AliExpress. Vou já adicionar o link dele aqui na descrição também. Ele consegue emular todos os consoles da Nintendo até o Nintendo 64. O que é uma coisa impressionante. Nunca tinha visto nada que podia jogar Nintendo 64 de forma portátil. Principalmente com um design tão nostálgico, com cores nostálgicas. Por causa dele, ele é meio carinho. Não que ele seja caro. Comparado com outros consoles, ele é bem mais barato. Ele custa mais ou menos 80 dólares. Comparado com qualquer outro console, né? Isso é bem menos. Mas esse daqui é metade do preço. Apesar dele ser tão bonitinho quanto, também tem uma forma e cores muito nostálgicos. Ele é metade do preço desse. Provavelmente depois eu vou brincar um pouquinho com ele. Depois de um dia, dois dias brincando com ele, eu vou fazer um review aqui no meu canal. Falando tudo sobre o que eu descobri, as melhores formas de configurar ele. Então, se você tá interessado nesse tipo de conteúdo, se inscreve aí embaixo pra ficar ligado. Que em breve deve sair algo sobre ele. Uau. Impressionante. Ele já veio com um cartãozinho SD. Vamos ver. Um cartãozinho da SanDisk. De 16 GB. Provavelmente eu vou mudar pra 32, que eu tenho um de 32 sobrando. Vamos ver se ele liga, se veio com bateria. Vamos ver se tem que segurar. Hum, já veio com bateria. Isso é muito bom. Ele já ligou e já tá funcionando, assim. PSP. Super Famicom, que é o Super Nintendo, só que do Japão. O nome é japonês. PC Enguine. Wonderswan. Sethens. Dreamcast. Final Burn Alpha. Super Nintend... Ah, não. Nintendinho. Game Boy Color. Game Boy Advance SP. Não sei o que é. Ah, um emulador de Game Boy Advance SP famoso. Que maneiro, hein. Mega Drive. Playstation. Tem muita coisa aqui. Será que já tem jogo instalado? É um pouquinho proibido ver jogo instalado, mas... Eu não sabia. Eu tô descobrindo agora com vocês aqui. Ah, veio alguns jogos. Castlevania. Kirby. Mario Kart. Warland. Eu tenho todos esses jogos. Ah, vamos lá. Vai, Tartarugas Ninjas. Cadê o som? Pô, o som é bom até. Podia ser mais alto, mas não é ruim. Adorei. Será que tem algum comando pra reiniciar? Pra voltar? Olha só, tem L1, L2. Tem dois botões de ombro aqui em cima. Não só um. Como era no Super Nintendo. Então tem muito mais jogos compatíveis. Dá pra jogar realmente Playstation 1 aqui dentro? Como que volta? Como que volta? Quero voltar. Exit. Playstation 1. Dá pra jogar Playstation 1. Porque tem dois botões aqui em cima. Irado. Cara, tô muito ansioso pra testar. Preço muito acessível. Já vem pronto pra começar a usar. Esse daqui, obviamente, tem muito mais funcionabilidade. Tem muito mais potência. Uma vantagem, que é uma coisa que não é tecnológica. Mas ele já veio com uma película de vidro pra proteger ele. Esse daqui veio sem película. Eu já tô com medo de arranhar. Mas já vem pronto pra jogar. Esse daqui, você precisa perder várias horas até começar a jogar. Adorei. Olha só que lindos. Um do lado do outro. Que família, hein? E vai surgir mais. Essa moda de consoles retrô tá só começando. Elas vão chegar com tudo já já. Esses provavelmente são os primeiros. Que tão saindo. Não são os primeiros. Já tem anos que saem alguns. Essa nova tecnologia que tem neles agora é impressionante. Vamos pro próximo? Bora pro próximo? Esses daqui eu vou guardar aqui. Que eu já quero brincar com ele logo em seguida. Esse é o último, que é da China. HB2 é uma marca que eu sou apaixonado. Aquele controle ali é dessa marca também. E eles fazem aparelhos retrô. Mas com tecnologia moderna lá dentro. Eles tem um mouse. Olha só que legal. O mouse tem um D-pad do lado esquerdo. Eu acho que isso pode ser muito útil pra usar Photoshop e outros programas. Pra eu poder trocar de camadas e tudo isso aqui com o dedão. Quem sabe é até um jogo ou outro. Que coisa linda, hein? Olha só esse mouse, cara. A sensação dele é boa. Ele é leve. Ah, ele é a pilha. Vamos ver como que é essa pilha aqui. Uma pilha AA. Aquela pilha mais comum. Dois As. Acho que eu tenho aqui. Olha só que maneiro. Já tá funcionando. Clica normal. Muito bom o clique. Parece que eu tô clicando num controle mesmo. Adorei essa coisa de cinza e vermelho e preto. Muito bonito. Muito bonito. Pelo que eu tinha entendido, tem também, apesar de não aparecer, aqui no meio, vocês conseguem ver que a tela ali tá se mexendo, ó? Aqui no meio, tem um scroll. É invisível. Você só faz o movimento aqui com o dedo, ele vai. Não tem botão nenhum aparecendo. E aqui também faz a mesma coisa, só que eu consigo mapear. É possível mapear isso daqui pra outra coisa. Que eu ainda vou fazer, provavelmente. Adorei. É uma maneira muito melhor de eu poder mexer no meu MacBook, porque antes eu tinha que ficar sempre mexendo nesse quadradinho. Tô há anos mexendo só aqui. Porque eu gosto, na verdade. Acho que eu tenho mais controle. Só que agora que eu tô mais sentado aqui no setup, aqui me incomoda muito. Aqui eu vou poder daqui mexer. Às vezes eu compartilho o iMac como tela do MacBook e vai ficar mais fácil de controlar ele por aqui. Tava precisando muito de um mouse. Talvez no futuro eu precise de um teclado também pra poder controlar. Queria que um teclado pudesse trocar de computador, porque aí o iPhone fosse sem fio. Porque esse meu é com fio. Aí eu não precisava mais vir pra cá, não precisava mais estar nisso com fio. Eu podia, por ele, controlar um ou controlar outro. E vamos pra última. Pra última, vamos finalizar esse vídeo. Este aqui é algo maneiro. Você acha que você conhece todos os tipos de Game Boy? Pois é. Provavelmente não. Quais Game Boys você conhece? Se você conhecer alguns. Só tem esse atrás de mim, que esse é um Game Boy Color. Aquilo ali de cima é o DMG, ou Game Boy, só Game Boy. Ele é o preto e branco, é o primeiro que lançou. Mas a gente tem aqui também um Game Boy em formato de fita de Super Nintendo. Olha só que coisa linda. Yeah. Yeah. Veio muito mais limpinho e bonitinho do que eu imaginava. Que da hora, né? Isso daqui é um Game Boy. Apesar de parecer uma fita de Super Nintendo, aqui você coloca uma fita de Game Boy, encaixa no seu Super Nintendo pra você jogar. Aqui dentro tem componentes de Game Boy. Ele só transmite o vídeo pra cá. Que vai converter no seu aparelho do Super Nintendo pra sua televisão. Eu tenho uma ideia meio maluca. E essa daqui era a única peça que faltava pra eu completar essa ideia. Talvez eu seja uma das primeiras pessoas do mundo a fazer essa ideia. Eu não vou falar qual que é ela agora, mas em breve eu vou usar esse Super Game Boy pra uma coisa muito inédita. Então se inscreve aí no canal que você vai curtir. É uma ideia bem doida mesmo, bem doida. E é isso. Isso é tudo que eu comprei. Tem mais uma coisinha que não sei... Dá quanto tempo eu tô gravando já? Meia hora? Ah, dá tempo. Dá tempo. Tem mais uma coisinha que eu nem ia mostrar agora no vídeo. Porque eu falei, ah, isso daqui... Eu comprei três películas de vidro pra proteger o meu iPhone. O iPhone da Jéssica. E o 3DS da minha irmã, Karen Chu. Eu tô... Eu vou colocar agora a película no meu. E vou ensinar vocês a colocar película. Sabe colocar película de vidro? Película de vidro é uma coisa que eu sempre achei que eu precisava ir na liberdade. Precisava ir em algum lugar pra alguém aplicar pra mim. E aí eu assisti um vídeo no YouTube. Apliquei duas vezes na minha vida e as duas deram certo. Agora que eu tô falando tudo isso aqui na frente da câmera, a chance de dar errado, sei lá, dez vezes mais. Mas olha só que legal. Normalmente quando você compra de um lugar bom, ela vem bem protegida, como veio essa caixa. E também vem aqui vários lencinhos. Esses lencinhos aqui, olha, é wet e dry. Então esse é molhado, esse é seco. Passa primeiro um, depois os dois. É bem intuitivo. Eles... Quando o lugar é bom, eles mandam esse kitzinho junto pra você. Eles também mandam esses adesivinhos pra tirar qualquer tipo de poeira. Pra você não desaclocar o seu dedo nem nada. Isso daqui vai grudar a poeira e você tira. Eu vou ali rapidão lavar a mão pra tirar toda a gordura possível nela. E vamos tentar aplicar isso aqui no meu iPhone. Já volto. Bom, lavei a mão, sequei bem ela. Vou dar aqui alguns segundinhos pra secar ela melhor. Mas enquanto isso eu vou tentar limpar o máximo possível esse meu iPhone. A técnica é a seguinte, você pega aqui a sua película, ela vai ter plástico dos dois lados protegendo ela. Então provavelmente essa é a parte que vai colar aqui na frente. Primeiro a gente testa ela. A gente só posiciona pra entender qual que é o encaixe dela, qual que é a distância que ela vai ter das laterais. Pra gente já saber isso antes da gente tirar. Então pelo que eu tô observando, ela tem um espacinho aí de uns 2, 3 milímetros pra todos os lados. Vou tirar qualquer poeirinha que tenha caído aqui em cima dela. E vamos rezar pra dar certo. Agora bem rápido você passa aqui, olha, o dedo de um lado ao outro. E olha essa mágica. Oh! Sem bolha nenhuma! Yeah! Tava morrendo de medo. Cadê a... um paninho? Agora a gente só passa aqui pra finalizar. Yeah! É assim que você põe uma película de vidro. A de plástico deve ser diferente, hein? Tem que ser de vidro, esse é um vidro temperado. É só limpa o máximo possível, posiciona ela ali, solta e passa o dedo no meio dela. Vai espalhar assim a cola dela, o jeito, o ar vai começar a sair de baixo. E não vai ficar com nenhuma bolha. Parece mágica, né? Também não imaginava que fosse assim. Galera, muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Porque uma das minhas metas desse ano é chegar a 4 mil horas assistidas pra virar um parceiro do YouTube. E você que tá aqui assistindo até agora já tá me ajudando muito. Se quiser me ajudar mais, se inscreve, comenta, deixa um like. Manda alguma coisa aqui pra caixa postal. Uma cartinha falando o que você quer que eu faça com aquela coisa no vídeo. De repente eu faço um vídeo sobre o que você mandou. Pode ser coisa retrô, coisa videogame, coisa relacionada à fotografia. Manda aí, manda aí. Vamos ver o que a gente pode fazer de divertido com isso. A caixa postal aparece de vez em quando aqui na tela. Tem na descrição também todos esses produtos que eu comprei aqui. Esse controle, esse mouse, esse console portátil. A luminária que tá aqui iluminando tudo isso. Até a película, se vocês quiserem, eu coloco aí também o link pra vocês. Fechou? Se vocês tiverem qualquer dúvida, só manda aqui embaixo. Responda o mais rápido possível. E quero agradecer, novamente, pra você que tá aqui. Escolha um desses dois vídeos que tão aparecendo aqui na tela, que eu volto num instante. Falou!